Oi, aqui é o Dr. Rondó. Acabei de publicar o terceiro vídeo da Semana Livre do Diabetes. Eu estou muito feliz em ver tanta gente participando e como essas pessoas estão criando uma nova esperança em controlar e até reverter essa doença. Nesse terceiro vídeo, eu vou tirar algumas dúvidas e mostrar como você pode mergulhar de cabeça e baixar a sua glicemia de uma forma totalmente natural para poder se livrar da dependência extrema de caixas e caixas de remédios, injeções de insulina e de certas dietas cheias de falhas que deixam num ciclo prejudicial sem fim. Se você tem essa doença e quer poder viver com menos restrições, comendo melhor e sendo mais livre, clique no link ou no botão desse vídeo e assista agora mesmo ao terceiro vídeo da Semana Livre do Diabetes. Te espero aqui.